E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, dessa vez um vídeo sobre o projeto Maria Callas. Faz um tempo que eu já estou gravando esse tipo de vídeo, esse tipo de projeto, mas acredito que aqui no canal estamos tendo um andamento bom. Um andamento muito legal dele, esse vídeo já é o vídeo de número 11, então estou muito satisfeito com a frequência de vídeos desse projeto aqui no canal. Hoje a ópera que nós vamos conversar dentro desse projeto será o Turco na Itália, ela é uma ópera do Rossini e essa gravação é de 1954. Antes de começar o vídeo eu tenho dois avisinhos. O primeiro é que, apesar desse vídeo ser aquela edição mais curtinha, mais enxugada, aqui no canal nós já temos a edição completa do Turco na Itália. Então se você assistiu esse vídeo, quer saber mais da história, quer saber um pouquinho mais sobre essa ópera, vou deixar aqui na descrição o vídeo completinho para vocês assistirem, que eu já fiz há um tempo atrás. Segundo, se já tem o vídeo completo, é porque já tem então a referência dele no nosso guia Ilustrado Zahar e está aqui, né? Por aqui que eu tiro as informações, por aqui que eu leio para fazer o vídeo para vocês. Então se vocês ficarem um pouquinho mais curiosos sobre esse tema, é só descer aqui na descrição que tem o vídeo completinho para vocês, ok? Vamos dar continuidade ao nosso vídeo, então, comentando os três pontos importantes que eu coloquei aqui para vocês. Ponto número 1. Maria Callas no momento dessa gravação estava com 31 anos. Sim, essa leva de óperas que eu estou comentando aqui é aquela leva de 54. Então ela estava nessa faixa de 31 anos. Número 2. Foi com Rossini que Callas teve seus dois papéis cômicos. O barbeiro de Sevilha e o turco na Itália. Agora eu não sei se foram apenas os dois únicos papéis cômicos da vida dela, ou se foi com Rossini que ela teve seus dois papéis. Mas com o compositor Rossini, ela teve o papel cômico dentro do barbeiro de Sevilha, e dentro dessa peça que nós estamos conversando nesse vídeo, o turco na Itália. Número 3. Callas interpretou Fiorilla, no turco na Itália, pela primeira vez no ano de 1950 em Roma. Essa gravação é de 1954, porém não foi a primeira vez que ela tinha interpretado esse personagem dentro dessa ópera. A primeira vez, como já foi dito, foi no ano de 1950, então 4 anos antes, em Roma, né, e não em Milão, que é essa gravação. Vamos falar das informações da produção. Então essa produção é do ano de 1954, ela foi gravada na cidade de Milão, o Teatro Escala, e nós temos os personagens principais, tanto a Fiorilla como o Céline, nós temos a Maria Callas, claro, e nós temos também o Nicola Rossi Lemene. Como condutor, nós não temos o Túlio Serafim, né, acho que pela primeira vez, mas no lugar dele nós temos o Gianandrea Gavazzini. Agora chegamos nas nossas impressões, né, a nossa última parte do nosso vídeo. Eu acredito que esse vídeo será um pouquinho mais curtinho, mas tudo bem, né? Não é todo dia que tem que ter um vídeo de 10 minutos. Enfim, coloquei aqui três coisas pra gente conversar um pouquinho. Ponto número 1. Rossini e suas frases cantadas em uma velocidade rápida para a alegria dos músicos. Fico pensando, né, nesses músicos interpretando essas frases, tipo, muito rápidas. E eu acredito que seja uma característica do Rossini, e não exclusivamente nessa ópera. Porque eu notei nessa ópera, o Turco na Itália, eu notei em Cinderela, então, mais ou menos que ele escreve mais ou menos assim, né? E é uma dificuldade, você querendo ou não. Por mais que o cantor ele é capacitado, é uma dificuldade a mais, né? É uma velocidade muito grande pra você cantar aquele número determinado de notas. Eu fico imaginando o estudo e a capacidade dos cantores que fizeram essas interpretações. Número 2. Calas rolando as notas abaixo e brincando com as coloraturas. Outra coisa que se repete nas óperas de Rossini, coloratura. Então ela vai desde uma nota aguda até uma nota grave, brincando, meio solfejando, fazendo aquelas coloraturas gigantescas, numa velocidade completamente muito alta também. Outra coisa que requer muito estudo e muita capacidade dos interprets ali que estão fazendo esses papéis. Número 3. Um coro masculino triste e pesado. Notei isso mesmo, eu gosto bastante de coros, né? É uma coisa que me lembra bastante verde. E nesse caso era um coro completamente masculino. Então dá aquela coisa meio fúnebre, né? Meio pesada, meio... Meio densa, né? Assim como se pode dizer. Pessoal, acredito que o vídeo de hoje seja isso. Fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui abaixo desse vídeo. Não precisa ter vergonha. Pode perguntar o que vocês quiserem, darem sugestões. Não deixem de clicar no joinha, isso é muito importante. A gente clica, não vai cair o dedo, clica lá, clica. E não deixem de se inscrever no canal também, é muito importante para receber os próximos vídeos. Então até o próximo vídeo e... Falou! E aí E aí Abertura